O primeiro lance, eu dei um azar ali, um lance que meio que foi um puro acidente mesmo. O cara quebrou o braço ontem, vai ter que fazer uma cirurgia e acorda com um sorriso no rosto, cabeça boa, não, são só três meses de reabilitação e tal. Na hora que eu caí assim no chão e vi que meu braço estava quebrado, o que eu só pensava era o que estava acontecendo com o meu time. No rugby você aprende a lidar com as questões de você fazer parte de um grupo, de o que você faz, as suas ações influenciam no resultado de outras pessoas, as ações de outras pessoas também influenciam no seu resultado. Esse lance do trabalho coletivo no rugby é sensacional. Segurando meu braço assim lá no chão, olhando para trás, vendo o que estava acontecendo, os meus companheiros lá batalhando duro. A coisa mais legal é essa, são marcas da batalha que não abaixam a nossa guarda. Passando boas energias você também atrai boas energias, então com isso a recuperação vai ser mais rápida e daqui a pouco estou batalhando de novo.